Os jogadores do Santos foram intimidados na saída de uma festa em São Paulo. O Lucas Pires e o Natan estavam na festa do Rodrigo, do Real Madrid, e foram flagrados por integrantes de uma torcida organizada do clube. A gente tem as imagens para mostrar para vocês. O que é que eu tô te perguntando? Fica com o dinheiro. Não sou eu, pai. Pega a demissão. Cê tá curtindo o horário, pai. Ele precisa falar o cheio de... Não tá, não. A que hora cê chegou? Pai, quais que é o treino online? Tá, não tá? O quê? Quais que é o treino online? Meu Deus, não sei o quê. Quais que é o treino online? Tira aquela de Darão? Uma casa que cê vê, tá? Eu vou jorgar no dinersão. Fala pro ele, pai. Cuidado o parceiro dele, pai? Cadê essaち da hora pro pessoal dele, man? Cuidado você. Seu parceiro dele, se vestumir ele, pai. É difícil de entender o que eles estão falando, mas tem algumas palavras que são muito tristes, uma violência muito física, difícil, que não deveria acontecer, né, Luísa? É um ambiente muito hostil, né, que infelizmente está sendo normalizado. Eu estava no jogo na Vila do Santos contra o Corinthians na semana passada, e eu fiquei muito impressionada com aquele nível de violência, com os torcedores jogando rojões, bombas, com os jogadores tendo que ficar presos no centro do gramado porque seriam atingidos, e quando foram tentar ir para o vestiário tiveram que fugir, né, quase foram atingidos de fato. Eu fiquei muito impressionada com aquelas cenas e como aquilo foi normalizado, até pelo estádio todo, como esse ambiente muito hostil, por mais que a situação do time seja complicada, por mais que o time precise dar uma resposta em campo, essas coisas têm que ser muito bem separadas, sabe? Uma coisa é o campo de jogo, é o futebol, é o trabalho do cara, outra coisa é a violência que eles estão sendo submetidos. Isso tem sido tão comum, estou falando do Santos, mas no dia anterior, o ônibus do Corinthians, né, os torcedores foram lá e bateram no ônibus, jogadores também não conseguiram sair, tiveram que voltar para São Paulo. As cenas que a gente viu em São Januário, cenário de guerra realmente, infelizmente, tem sido muito comum, e mesmo com as punições, mesmo interditando o estádio, mesmo jogando com o portão fechado, a gente não está conseguindo cessar essa violência. Isso é muito triste, é uma normalização total da violência no futebol. E tem uma imagem, que é a imagem que ilustra a matéria, que parece que a mulher de um desses jogadores, ou uma mulher que está com eles, sendo usada como escudo, né, os caras estão se escondendo atrás dela, e ela claramente incomodada naquele lugar, e eu concordo com a Luísa, essa normalização é uma coisa que me preocupa, eu conversando com amigos meus, exatamente essa imagem, o cara parece que está escondido atrás dela, e eu conversando com amigos meus, santistas, que não são pessoas que costumam apoiar esse tipo de violência, quase dizendo assim, não, gente, mas assim, rueda não dá mais, mas esse time não dá, quase assim como se o futebol vai chegar num ponto, se justifica, né, Alícia? Se justifica, exatamente. Então, assim, está tão ruim a situação financeira, de gestão do clube, que a partir de um momento passa a ser ok, né, e obviamente não é, são crimes, né, o futebol, ao contrário do que se pensa e ao contrário do que parece muitas vezes, não opera numa realidade paralela, né, as leis que se aplicam às pessoas comuns se aplicam dentro do futebol, e essa violência, mais uma vez, sendo tirada, inclusive, do ambiente do futebol, né, saiu do estádio, saiu do entorno do estádio, e foi para um momento de lazer, para uma festa desses jogadores, então, assim, não há paz, e é preciso que essas pessoas comecem a ser controladas e punidas.